Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para a hora que vocês estiverem vendo este vídeo Seja bem-vindo ao meu canal Massara e Drone Pessoal, hoje estaremos fazendo um voo aqui na cidade de Pederneiras Das máquinas adubando a terra para um novo prantio da cana pessoal Olha, vou fazer umas imagens maravilhosas para vocês aí pessoal Pessoal, você que está chegando agora e não é inscrito no meu canal Se inscreva aí, deixa teu like, deixa teu comentário E compartilhe este vídeo para estar ajudando muito o meu canal a crescer E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Abertura 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 Abertura